Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs com alegria, obrigado, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, abra sua Bíblia por favor, no Evangelho escrito por João, localize aí por favor o capítulo de número 6, os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor se manifestem dizendo glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberias e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então, Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer e só os que os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus por graça mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Em primeiro lugar, eu reconheço que nós estamos diante de uma história que nos é extremamente familiar, acho pouco provável que haja aqui alguém que de alguma forma já não tenha tido algum contato com esta história que nós geralmente a chamamos de a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, em primeiro lugar, esta é uma história conhecida, porém, por outro lado, essa história, embora seja conhecida, ela não deixa de ser uma história extraordinária. porque, afinal de contas, não é todos os dias que alguém com cinco pães e dois peixes consegue alimentar uma multidão de, no mínimo, 15 mil pessoas. Então, por um lado, essa é uma história conhecida. Por outro lado, ela é também uma história de caráter sobrenatural, extraordinário. Além disso, embora seja uma história extremamente conhecida, se nós queremos de verdade, pelo menos sustentar, entender essa história corretamente e, assim, com a ajuda de Deus, é claro, extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo, ainda que de forma rápida, eu prometo, o primeiro passo não é olhar para aquilo que foi lido. Esta é uma tendência que nós temos e que nós precisamos evitar, de que nós, geralmente, olhamos para o texto e nos prendemos apenas àquilo que nós lemos. É preciso olhar para além do texto. O que seria um olhar para além do texto? Não é apenas olhar para os versos que vêm antes e os que vêm depois. É preciso um olhar panorâmico no Evangelho. Por exemplo, assim como os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João, quando escreve este Evangelho, é claro, ele está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele estivesse fora de si. Há quem pense, por exemplo, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica fora de si, em transe. Pelo contrário, o Espírito de Deus não rouba a razão de ninguém. Muito pelo contrário, o próprio texto de Romanos diz, Paulo orienta a igreja a prestar um culto, não é emocional, mas nos orienta a prestarmos um culto racional. O próprio apóstolo Pedro, ele nos adverte dizendo de que nós devemos estar prontos para respondermos com mansidão, não é a emoção, mas é a razão da nossa esperança. O problema é que nós temos a tendência de acharmos que a emoção é mais espiritual do que a razão. Mas, ora, quem é que deu ao homem a capacidade de se emocionar? Deus. E quem é que deu ao homem a capacidade de pensar? Deus. Ora, se a natureza é a mesma, se a fonte é a mesma, o valor é o mesmo. Então, eu não adoro a Deus só com as minhas emoções. Eu adoro a Deus com aquilo que eu sinto, mas eu também adoro a Deus com a minha razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o João escreve esse evangelho, ele está sob o domínio do Espírito, porém, ele tem consciência, primeiro, a quem ele está escrevendo. Qual é o seu público-alvo? Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João escreve para toda a raça humana. É por isso que este evangelho, ele é também chamado de um evangelho universal, porque ele foi escrito para toda a raça humana. Não só isso, João também, quando escreve esse evangelho, ele tem consciência sobre o que ele deve escrever. E se você fizer uma leitura atenta no evangelho escrito por João, você perceberá que João está exaltando o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, agora, quando ele exalta o fato de Jesus ser o Filho de Deus, esta ideia de Filho não é a mesma ideia que nós temos de Filho, de que o Filho é gerado pelo Pai, de que o Filho vem depois do Pai e de que o Pai está acima do Filho na hierarquia. Não. Quando João apresenta Jesus como Filho de Deus, a ideia dele é a ideia daquilo que o próprio Jesus falou de Jesus falou, de que Deus enviou o Seu Filho unigênito. Unigênito não quer dizer único. Unigênito é a junção de duas expressões, uni de único e gênito de Gênesis, princípio, origem, fonte, procedência, natureza. Ou seja, Jesus é o único que procede de Deus, é o único que tem a natureza de Deus, isto é, ele é o próprio Deus. Então João exalta nas páginas sagradas de seu evangelho o fato de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é por esta razão, a você que está atento aqui, é por esta razão que o evangelho de João, ele é diferente dos demais, na forma com que ele é introduzido no seu desenvolvimento e na forma com que ele termina. Por exemplo, enquanto os outros evangelistas, eles começam os seus evangelhos apresentando o nascimento de Jesus, o ministério terreno de Jesus, a genealogia de Jesus, João não, João, ele abre o seu evangelho colocando Jesus dentro da eternidade, dizendo, no princípio o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre os homens. Mas João é diferente também no desenvolvimento do seu evangelho, porque observem, enquanto os outros evangelistas dão uma ênfase maior aos milagres de Jesus, João, ele registra apenas sete de todos os milagres que Jesus realizou, e é interessante que cada um dos milagres que João registra que Jesus realizou, eles são acompanhados da expressão eu sou. Por exemplo, aqui mesmo, neste milagre da multiplicação dos pães e peixes, este milagre é acompanhado da expressão eu sou, o pão vivo que desceu do céu. Como quem diz, não venham atrás de mim pelo pão que eu dou, mas venham atrás de mim pelo pão que eu sou. Porque se vocês comerem o pão que eu dou, amanhã vocês precisarão comer de novo. Mas se vocês experimentarem do pão que eu sou, nunca mais vocês terão fome. É em João, capítulo 11, que Jesus prestes a ressuscitar Lázaro. Ele se volta para Marta e diz a Marta, Marta, você não crê? Eu sou a ressurreição e a vida. Observem que Jesus não diz, eu ressuscito, não. Ele diz, eu sou a própria ressurreição. Ou seja, eu não sou a ressurreição porque ressuscito, mas eu ressuscito porque sou a própria ressurreição. Ou seja, João está exaltando mais o fato de quem Jesus é, do que ele é capaz de fazer. Agora, quando você lê o capítulo de número 6 do Evangelho escrito por João, você precisa lê-lo a partir desta perspectiva de que ele está contando este fato para contribuir com o seu objetivo de exaltar o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Agora sim, quando olhamos então para o capítulo 6 do Evangelho escrito por João, nós encontramos neste capítulo duas características. Primeira, este capítulo é um capítulo extenso. Por exemplo, ele possui exatos 71 versículos. Aliás, ele foge ao padrão dos demais capítulos. Ele é um capítulo extenso. Ler este capítulo requer muita dedicação, requer muita vontade para ler a Bíblia. Portanto, em primeiro lugar, este é um capítulo extenso, amplo. Eu diria grande. Por outro lado, este capítulo é também um capítulo intenso. Então, gravem. Ele é um capítulo extenso. Mas ele é também um capítulo intenso. Como assim intenso? E vou dizer mais. A intensidade deste capítulo vai aumentando à medida que você vai lendo atentamente este capítulo. Por exemplo, olha como ele começa. Ele começa contando a história de Jesus decidindo alimentar uma multidão de, no mínimo, 15 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Aí você vibra. Você dá glória a Deus. Como pentecostal, você dá aleluia. Mas se coloque no lugar dos discípulos. Imagine só, com todo respeito. Um dia o pastor Carlos decide pegar cinco pães e dois peixes e dizer, Com este alimento, nós vamos saciar a fome de 15 mil pessoas. Qual seria a sua reação? Isso é intenso ou não é? Um líder que decide alimentar uma multidão de 15 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Você vai dizer que isso não é intenso? Claro que é intenso, mas a intensidade aumenta, quando depois deste milagre, Jesus se volta para os discípulos e diz, Entrem no barco, passem para o outro lado e eu os encontrarei do lado de lá. Lá vão os discípulos, entram no barco, começa a viagem. No meio da viagem, vem uma tempestade. No meio da tempestade, Jesus vem andando. Hoje o povo canta, e lá vem Jesus andando sobre o mar. Aí todo mundo vibra. E ainda fala mal dos discípulos, porque acharam que era um fantasma. Se coloque no lugar dos discípulos. Você está no meio do mar, é raio para todo lado, vento, água entrando no barco. Daqui a pouco, vem andando um homem por sobre as águas do mar. Qual teria sido a sua reação? Ora, isso não é intenso? Claro que é intenso. Mas a intensidade vai aumentar. Sabe quando aumenta? Quando Jesus, já do outro lado, decide começar a pregar. Aí que a intensidade aumenta mesmo. Porque olha a mensagem de Jesus. Jesus está pregando para um público, majoritariamente de judeus. Ele olha para este público e começa a pregar. E à medida que ele prega, o público percebe que Jesus não vai dar pão e peixe de graça. Como no dia anterior. O que é que acontece? Quando alguém vai atrás de Jesus, apenas pelo que ele dá e não recebe. Começa a murmuração. Agora, sabe qual é o pior tipo de murmuração? É a murmuração com base bíblica. É o que aconteceu aqui. Olha como eles começaram a murmurar. Eles começaram a dizer, ah, esse aí não está com nada. Olha agora. Bom mesmo. Foi Moisés. Porque deu pão no deserto para os nossos pais. Olha agora. Olha a intensidade aumentando. Jesus olha para eles e diz, eu vos digo que não foi Moisés quem deu pão no deserto para os vossos pais. Ora, se não foi Moisés, então quem foi? Olha agora. Mas foi o meu pai que está nos céus. Para aí. Não, a gente tem que parar. Olha o que Jesus está dizendo. Não foi Moisés. Então quem foi? Foi o meu pai que está nos céus. Bonito isso. Mas a gente tem que entender. Na mente do judeu. Quem é Moisés para os judeus? E quem não é Jesus para os judeus? Moisés para os judeus é o grande profeta. Jesus para os judeus não é o filho de Deus. Jesus se volta para eles e diz o seguinte. Moisés não é quem vocês pensam que ele é. E eu sou o que vocês não acreditam que eu sou. Oh, isso é intenso demais. Mas só está começando. Porque a intensidade aumenta. Quando Jesus olha para a multidão e diz assim. A minha carne é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Hoje a gente vibra. Hoje a gente glorifica. Porque a gente entende que é uma alusão à ceia. Mas isso para os judeus era uma aberração. Quando Jesus termina de dar essa declaração. O texto informa que o povo começou a desertar. O povo começou a ir embora. Que povo? Todos. Inclusive os discípulos. Não. Não. É assim. Nós temos que distinguir discípulos de apóstolos. Para ser apóstolo tinha que ser discípulo. Mas nem todo discípulo foi apóstolo. A Bíblia diz que todos foram embora. Menos os doze apóstolos. Jesus que não se prende a número. Olhou para os doze. E disse. Quer ir embora também? Podem ir embora. É aí que se levanta Pedro. E não diz para onde. Porque Jesus não é o lugar. Ele diz a quem. Porque Jesus é uma pessoa. A quem iremos nós? Se só tu tens. Palavras. De vida. Eterna. Quem está aqui nesta noite. Para adorar a este Jesus. Que tem palavra de vida eterna. Aproveite a oportunidade. Levante a sua mão. E dê o melhor glória a Deus. Que você já deu aqui neste lugar. Agora vamos pensar. Aqui nós pensamos rapidamente. O capítulo todo. Mas vamos pensar o início e o final deste capítulo. Vou fazer uma pergunta central aqui. A pergunta a você que está atento é esta. Como é que essa história começa? Vamos pensar de outra forma? Para respondermos a essa pergunta. Se coloque na história. Se inclua no cenário. Imagine você sentado em uma daquelas montanhas. e você está olhando nessa direção. De repente você percebe que vem uma multidão chegando. Muita gente. No deserto. Sem cartaz. Sem banner. Sem divulgação. Sem nada. Multidão chegando. E você começa. O que esse povo está fazendo no deserto? De repente você percebe que tem um homem. Presta atenção aqui. De repente você percebe que tem um homem. No meio desta multidão. E você percebe e chega à conclusão. Essa multidão está em torno daquela figura. Você não consegue ouvir. Mas você vê. Você consegue perceber. Que todos estão calados. E só esse homem. Está falando. Você não sabe o que ele fala. Você só sabe o que ele está falando. E as pessoas estão ouvindo. Você tem uma noção. Você olha por alto. E diz assim. Deve ter no mínimo aí. Quinze mil pessoas. Como é que essa história começa? Essa história começa com Jesus pregando. Para muita gente. Você não sabe o que ele fala. Você vê. De repente. À medida que ele vai falando. Você percebe que as pessoas começam a reclamar. Começam a dar as costas para Jesus. E começam a ir embora. E você percebe que ficam apenas doze homens. E para piorar. Jesus se volta para os doze. E diz assim. Dentre vocês aqui. Um. É traidor. Então vai lá. Como é que essa história começa jovens? Com Jesus pregando. Para muita gente. Como é que essa história termina? Com Jesus com doze. E ainda dizendo. Que de entre os doze. Até o que tem vai ser tirado. Um é traidor. Começa com. Muita gente. E termina só com doze. Vamos avaliar com a visão de hoje. Essa história começou. Bem. E terminou como? Pode falar. Mal. Porque é assim. Que esta geração. Mede o sucesso do ministério de alguém. Pela quantidade. Pelo número. Pela popularidade. Então por exemplo. Quantos crentes tem na sua igreja? Eu peguei tinha trinta. E agora? Dois. Está falido. É assim que a gente mede. Quantos membros tinha a igreja quando você assumiu? Cinquenta. Dez dias depois. E agora? Trezentos e noventa e dois. Isso que é ministério. Bem sucedido. Mas ninguém pergunta que tipo de mensagem ele está pregando. Ninguém pergunta o que é que ele está fazendo para atrair as pessoas. Se é por métodos bíblicos. A gente mede pelo número. A gente mede pela popularidade. Jesus não se move pela popularidade. Jesus está diante de uma grande multidão. E ele não negocia mensagem. Não importa se a maioria vai embora. Não importa. O que importa é eu saber. Quem me enviou. O que eu vim fazer. Qual é a mensagem a pregar. Não importa se essa geração vai receber ou não. O importante é eu dizer a verdade. E a próxima geração. Ela saberá. Qual é a verdade. Quem está entendendo a voz de Deus aqui. Levante a mão e adore ao Senhor. Diga bem forte. Mais importante. Que a popularidade. É a fidelidade. Diga eu. Não fui chamado. Para ser popular. Diga eu. Fui chamado. Para ser. Fiel. É um tal de obreiro gostar de ser popular. Quantos seguidores você tem. Eu lá estou preocupado com isso. Teve um incis que diz que. E aí tudo bem? Tudo bem. Ó aqui. Aqui o que? Olha quantos seguidores. Meu irmão não tem tempo para isso não meu amigo. Eu lá estou preocupado com quantos seguidores você tem. Vamos lá. A gente. Não olhe para o lado agora não. A gente admira Paulo, não é? Venera. Tem que tomar cuidado para não estar adorando. Mas eu fico pensando e com todo respeito. Será que Paulo, hoje, teria espaço entre nós? Será que Paulo, hoje, seria o modelo de um obreiro de sucesso? Vamos lá. Vivia mais preso do que solto. Vivia mais doente do que com saúde. Vivia mais sem dinheiro do que com dinheiro. Vivia sendo apedrejado. Vivia fugindo. Teve um dia que ele teve que ter a ajuda dos irmãos. Para fugir de madrugada. Dentro de um cesto. Será que Paulo seria o modelo ideal? Será que nós diríamos? Isso é obreiro de sucesso. Silêncio bom, não é? Não é? As principais cartas de Paulo foram escritas na cadeia. E sabe por quê? Porque Paulo não se preocupava com o espaço. Quantas pessoas tinham lá? Quantas pessoas te ouvem hoje? Quantas curtidas você... É uma mediocridade. Quantas pessoas... Quantas vezes você prega no ano? Quantas vezes... É uma preocupação com o espaço. A questão não é quantas pessoas me ouvem hoje. A questão é daqui a dez anos. Essas pessoas ainda vão querer me ouvir. Paulo não se preocupava com o espaço. Paulo não se preocupava com o tempo. Não importa se eu estou dentro de uma cadeia. O que importa é que o que eu estou escrevendo é verdade. E mesmo depois de morto, o que eu escrevi ainda terá efeito sobre as pessoas. Quem está entendendo a voz de Deus aqui e deseja ser fiel. Levante a mão e adore a Ele. O que eu estou escrevendo é verdade. O que eu estou escrevendo é verdade. Mais importante... Que ser popular... É ser fiel. Eu sei... que alguém está pensando aqui, é pastor, mas onde Jesus ia, sempre tinha muita gente, é verdade, é, onde Jesus ia, sempre havia uma grande multidão, você tem razão, agora deixa eu lhe dizer uma coisa, embora, onde Jesus ia, sempre tinha muita gente, no entanto, Jesus nunca, vou repetir essa expressão, nunca, investiu em imagem, nunca, eu vou repetir isso aqui, Jesus nunca, investiu, em imagem, eu te provo, quando foram prendê-lo, foi preciso que Judas o benjasse, porque os soldados romanos, embora conhecessem o seu nome, não conheciam, o seu rosto, eu vou dizer, aos atentos, e sabe porque Jesus, nunca investiu em imagem, porque Jesus, sempre soube, que quem, se expõe demais, morre, morre, antes do tempo, e tem gente, que perde essas coisas, querem ver, que é verdade, que Jesus, sempre, preservou a imagem, quando a multidão, era grande demais, o texto é claro, ele fugia, da multidão, e procurava, lugares solitários, para estar, junto do pai, querem ver, que isso é verdade, quando ele estava, beira mar, e era muita gente, o que é que ele fazia, ele entrava no barquinho, e se afastava, hoje é o contrário, quanto maior a multidão, aí que eu vou para a galera, era, porque, é, a confirmação de Deus, será, Jesus, sempre, preservou, a sua, imagem, porém, se ele, nunca investiu, em imagem, por outro lado, ele sempre, investiu, no bom, nome, quer ver, que é verdade, ele vai entrando, em Jericó, lá está o cego, e cego, conhece o rosto, de alguém, claro que não, mas Jesus, vai passando, e o som da multidão, o cego, pergunta, o que está acontecendo, é Jesus, quem vai passando, opa, e ele começa, Jesus, e sabia detalhe, filho, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, como quem diz, eu não conheço, o teu rosto, eu não conheço, a tua imagem, mas, eu conheço, o teu nome, o teu nome, quem está entendendo, a voz de Deus, adora a ele, nessa noite, o reque, leva a xerramas, onde está a mão, que você levanta, para adorar ao Senhor, com muito respeito, é claro, se você se sente, à vontade, é lógico, mas toque o ombro, da pessoa, que está perto de você, e diga, mais importante, vai com ânimo, para ele acreditar, diga, mais importante, que a imagem, é o bom nome, deixa eu tentar, mostrar de outra forma, o que eu estou, tentando, transmitir, da parte de Deus, imagine, uma árvore aqui, imaginou, imagine que você, passe por ela, aqui está a árvore, você passa, olha para mim, e diz assim, Elias, essa árvore é grande, eu que gosto, de fazer pergunta, sabe qual a pergunta, que eu faria para você, eu diria assim, grande quanto, qual seria a sua resposta, vamos pensar de outra forma, mesmo a árvore, você passa, e ao invés de dizer, que é grande, você passa assim, que árvore pequena, eu diria assim, pequena quanto, sabe qual seria a resposta, o silêncio, sabe porquê, porque enquanto, a árvore está em pé, você não sabe, qual a medida dela, você tem uma noção, se ela é grande, ou pequena, mas você não tem como, me dar a medida, você só consegue, medir uma árvore, quando ela tomba, aí você consegue, pegar uma fita, e medir, mas enquanto está em pé, é só uma ideia, que árvore grande, vamos ver até tombar, e aí a gente vai ver, o quão grande ela é, ou não, ah, não entendeu não, eu explico, enquanto estivermos vivos, as pessoas, só tem uma ideia, de quem somos, elas saberão, quem somos mesmo, quando morrermos, porque aí você vai, e o celular não, mas tem senha, mas descobrem, aí vão saber, o que você acessava, com quem conversava, sobre o que conversava, quando você não estiver mais aqui, você não conseguirá mais, maquiar a imagem, ficará de fato, aquilo que você é, por isso, Deus os traz aqui, nessa noite, para dizer, pare de se preocupar, com imagem, e se preocupe mais, em aprofundar, as suas raízes, as suas, raízes, e ainda a glória a Deus, quem acha, que tem que dar glória a Deus, o Senhor ministra, o meu espírito, nessa noite, é tempo de você, preservar, a raiz, é tempo de você, preservar, o nome da tua família, é tempo, onde está a mão, que você levanta, para adorar a Deus, bata no peito, assim, diga, eu preciso, me preocupar mais, com o meu nome, do que com a minha imagem, mas vamos seguir a história, e eu não vou descansar, e aí João diz, escreve, e eu gosto, da expressão, que ele usa, e levantando, os olhos, isso aqui está, o verbo, está naquilo, que na língua portuguesa, chama de gerúndio, que é o ato contínuo, porque que ele não disse, levantou, mas ele disse, levantando, é para nós, mais leitores, imaginarmos, a cena, aqui está Jesus, com os discípulos, agora imagina a cena, e levantando, os olhos, quando Jesus, levanta, os olhos, os discípulos, olham na mesma direção, Jesus olha, para lá, os discípulos, também olham, só que olhar, não quer dizer, que está, enxergando, muitos, podem olhar, na mesma direção, mas não enxergar, a mesma coisa, e levantando, os olhos, Jesus viu, o que os discípulos, não foram capazes, de ver, e o que é, que Jesus viu, quatro coisas, já era tarde, tinha muita gente, o povo, estava com fome, e não tinha comida, para todo mundo, acompanhe, antes, que os discípulos, identificassem, o problema, Jesus já sabia, deixa eu te dizer, uma coisa, o dia que você, soube do problema, fique em paz, Jesus já sabia, antes de você, antes, antes, aí Jesus olha, e vê o problema, rapidamente aqui, só que Jesus, é diferente da gente, porque nós, identificamos o problema, e quase sempre, não temos a solução, Jesus é diferente, quando Jesus, identifica o problema, junto da identificação, ele já tem, a solução, aham, e aí, e aí que ele viu o problema, tem a solução, vai resolver, mas não resolve, o que que ele faz, ao invés de resolver, ele olha para Filipe, e pergunta, e aí Filipe, o que que você acha, o que que a gente pode fazer, para resolver, não é que ele não sabe, pelo contrário, ele já tem tudo no controle, ele só olha para Filipe, e diz, e aí, o que que você acha, por que Jesus faz isso, aí é que está, por isso que a gente tem que atentar, para a primeira palavra do verso 1, depois disso, depois disso o que, ué, depois do que aconteceu antes, e o que aconteceu antes, Marcos 6 e 30, um dia antes, os discípulos voltaram, de uma expedição missionária, afoitos, alegres, Jesus pergunta, vocês estão alegres, aham, por que, ah Senhor, porque no teu nome, nós agora estamos curando também, hum, não, não, o senhor não sabe de nada, até os demônios, nos obedecem, como quem diz para Jesus, não é só o senhor que faz milagres, agora não, nós agora também estamos fazendo, como quem diz, se cuide, Jesus discute com eles, não, diz que eles estão errados, não, o que que Jesus fala para eles, vamos dormir, como quem diz, o mal de vocês é, sono, e nada melhor, que uma noite, bem dormida, e dormiram tanto, que até esqueceram, do que falaram no dia anterior, mas Jesus não esquece, lá está, uma multidão, de no mínimo, 15 mil pessoas, já é tarde, é muita gente, povo com fome, não tem comida para todo mundo, Jesus olha para Felipe e diz, e aí, não é vocês que fazem milagre? Eis aí o problema, não é vocês, que como igreja, tentavam resolver as coisas sem orar? em reuniões, em conversas, em debates, menos em oração, eis aí um problema mundial, agora sabe o que é pior? é que Felipe quis resolver, olha a primeira sugestão, manda o povo embora, porque na hora que é para testar a popularidade, venham, quando é para atender a necessidade do povo, vão, e cada um busca a comida para si mesmo, quando ele percebeu, que essa sugestão não colou, ele pulou para outra, começou a fazer cálculo, vai dois, quinze mil, um denário, um pão, não fecha, apaga, aí de novo, é senhor, a conta não fecha, mas não vai fechar, porque existem coisas que se resolvem fazendo cálculo, e não orando, Jesus falou, quando você for construir uma torre, não ora não, senta, faça cálculo, para que começando, não pare pela metade, e alguém passe e diga, começou e não terminou, agora tem coisa que a calculadora não resolve, tem coisa que é só milagre, sabe o que faltou em Felipe? O que sobrou em Ezequiel, Deus falou, Ezequiel, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, aí andou no meio do vale de ossos secos, quando terminou o passeio, olha a pergunta de Deus, e aí Ezequiel, esses ossos, podem voltar a viver? se fosse Felipe, dá um Google aí, anatomia dos ossos, dá, não dá, senhor, Ezequiel não, e aí Ezequiel, esses ossos, podem voltar a viver? ele olha para Deus e diz assim, tu sabes, como quem diz, eu não sei de nada, porque se o senhor não fizer, quem poderá fazer? eu, o senhor está dizendo, devolva o problema, nas minhas mãos, a ordem de Deus, para nós hoje é, parem, de querer resolver, a sua maneira, devolva para mim, eu já sei o que vou fazer, devolva o problema para mim, eu já tenho, a solução, o rei Miguel, o rei Marraço, vou terminar, devolver, o problema para ele, não significa, ser excluído, da solução, eu repito, Deus está dizendo, eu não entreguei o problema para você, para você resolver, eu só te entreguei, para te provar, que você não sabe, é isso mesmo, eu só entreguei para você, para te lembrar, quem você é, para você não se esquecer, não é porque eu dependo de você, não, é só para te lembrar, quem você é, você anda meio esquecido, de quem você é, você anda meio esquecida, de onde eu te tirei, e eu permiti isso, para te lembrar, que você não é nada sem mim, você não consegue nada sem mim, você, oh Jesus, você depende, de mim, devolva, pare de tentar resolver a sua maneira, levante bandeira branca, e se renda, e se renda, agora saiba, que devolver o problema para ele, não é ser excluído, da solução, pelo contrário, lá vem André, como eu queria poder falar de André, lá vem André, senhor, aqui tem um rapaz, ele não vem, ah, eu tenho cinco pães e dois pés, não, que tem gente que é bom, para pegar o que é do outro, para fazer médico chefe, você fica aí, eu tenho acesso, você não tem, vai chegar a sua vez, vai dar aqui, chefe está aqui, e o coitado, que é o dono do negócio, André não, André sabe, que no reino de Deus, há espaço para todo mundo, e não precisa puxar tapete de ninguém, está vendo, senhor, aqui tem um rapaz, que tem cinco pães e dois peixes, não é, aqui tem cinco pães e dois peixes, e um rapaz, não, o rapaz é antes do pão, porque pessoas são mais importantes do que coisas, aqui tem, aí vem a humanidade, mas o que é isso, não importa o que é isso para você, me dá aqui, devolva o problema para mim, devolveu, devolveu, voltou para a mão certa, voltou, então vai lá, senta todo mundo, ele pega os cinco pães e dois peixes, levanta os céus, ele pede milagre, não, é ele que vai fazer, para que pedir, só agradece, graças te dou, 15 mil pessoas, cinco pães e dois peixes, e agradecendo, agradeça pelo que tem, agradeça pelo que tem, mas não é nada, agradeça pelo que tem, aprenda a agradecer pelo que tem, porque nem o que tem era para ter, nós não merecíamos nada, terminou de agradecer, quando termina de agradecer, quantos pães e quantos peixes tem na mão? cinco pães e dois peixes, porque Jesus não faz mágica, é milagre, tá, e aqui a pergunta central, quem Jesus serve primeiro? a multidão, a multidão, ou aos discípulos? aos discípulos, ele tem cinco pães, ele pega um, e entrega para o primeiro apóstolo, não responda em voz alta não, tá, pense aí, quando ele pega dos cinco, e entrega um, para o primeiro, quantos pães tem na sua mão? não é quatro, porque se fosse quatro, não seria multiplicação, seria subtração, ele pega cinco, dos cinco ele pega um e entrega, para você, as pessoas olham para as mãos dele, quantos tem lá? cinco, ele pega mais um, entrega, na mão, cinco, mais um, na mão, cinco, mais um, na mão, por quê? porque na mão de Jesus, nada se acaba, nada se acaba, coloque o teu ministério na mão dele, e não vai envelhecer, nunca, não vai passar, nunca, não vai acabar, nunca, foi servindo, para terminar, e aí o texto diz, e tendo, servido, os doze, olhou para eles, e disse, agora, dá-lhe voz de comer, é milagre ou não é? com cinco pães, e dois peixes, ele reparte com doze, terminados os doze, ele diz, agora, continue o milagre, começa na minha mão, e termina na mão de vocês, vocês são só instrumentos, e não a fonte, a fonte sou eu, começa em mim, e termina em vocês, devolva o problema para mim, eu já tenho a solução, e eu vou usar vocês, como instrumento de solução, para o problema, deste país, quem reconhece, essa verdade, com a permissão do presidente, se coloque em pé, adorando ao Senhor, que eu elevar amaz, que eu elevar amaz, que eu elevar amaz, Este é o som de quem está entendendo a voz de Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Grita para ser uma vez só. Aproveite esse momento. Há quanto tempo nós não podíamos fazer isso? Levante a sua mão e grita para ser uma vez só. Diga mais importante que a popularidade é a fidelidade. Diga eu preciso investir menos na imagem e mais em meu nome. Diga eu preciso devolver o problema para Deus. E Ele me usará como instrumento de solução. Aleluia. Eu acredito que um dos propósitos desses cultos à noite durante a convenção. É a confraternização. É a renovação espiritual. E isso não é coisa de pregador. Não. Isso é coisa da Bíblia. A Bíblia diz que quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros. Como é que se consola um ao outro? Falando coisas de Deus uns aos outros. Você não é obrigado a fazer. Mas tem o dever de respeitar quem faz. Mas eu quero que você que se sente à vontade. Eu quero que você abraça a pessoa que está perto de você e diga. Deus quer te usar como instrumento de solução de problemas graves. Ou entramos para a história como quem gera problema ou como quem resolve problemas. Deus quer te usar como instrumento de solução. Lá no bairro onde você trabalha. Lá na igreja que você dirige. Lá naquele departamento. Deus quer te usar como instrumento de solução. Comece a orar com o seu irmão aí. Comece a orar pela sua irmã. Ore um pelo outro. A graça de Deus está nesse... Oh glória. Tem alguém orando aqui? Você tem um minuto para orar pelo teu irmão? Enquanto você ora, o Senhor te renova. O Senhor te fortalece. Se você não é batizado com o Espírito Santo. Jesus te batiza. Aí agora. Aí agora. E aí Amém.